Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu, pois sei que seu amor sou eu Chama na guitarra macho velho, esse é o Raquel William Barros Em nome de Armando Martins Provençóis, vamos lá Para de meter pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Não adianta disfarçar Isso não vai mudar, para Sei que ainda morre desse homem Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos entregam mesmo sem você querer E ainda existo e vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu, pois sei que seu amor sou eu Bota pra descer, guitarrinha apaixonada Seus olhos entregam mesmo sem você querer E ainda existo e ainda existo e vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu, pois sei que seu amor sou eu Você mente quando fala pra descer, guitarrinha apaixonada Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu, pois sei que seu amor sou eu Que seu amor sou eu